Olá pessoal, o que é uma foca legal? Olá pessoal, que saiu do meu canal? Bem-vindos a mais um top curiosidades de League of Legends E hoje veremos armas lendárias Em League of Legends existem armas específicas e únicas Armas que somente aquele campeão poderia ter ou manejá-la Fale aí nos comentários qual arma de League of Legends você queria possuir na vida real pra utilizá-la Enfim vamos ver as armas que tem poderes únicos e dificilmente terá outro portador além do campeão que a utiliza Tantas armas Aphelios, mas a mais letal é a sua fé O Aphelios não pode falar, pois ele sente muita dor Ele ingere certas flores chamadas Noctun Que fazem ele ter uma conexão melhor com o poder da noite Que seria o poder dos Lunari Por isso ele consegue ter a conexão com a Lune Que está presente no mundo espiritual É possível ver essas flores na sua Splash Art e também em game Quando você aperta CTRL 1 e CTRL 2 Todas as armas de Aphelios estão presentes no mundo espiritual com sua irmã Fazendo assim ele ter armas únicas de todo o mundo de League of Legends Bem vejo muitos de vocês falarem que a espada do Yasu é única Porém ela não é Existem outras espadas de vento e também Ione possuía este poder com a espada E como ele vai se tornar um personagem em breve Ele também vai ter uma espada parecida com essa Porém a espada da Riven sim é única Foi uma espada criada especificamente para a Riven Uma espada única para que ela matasse um ancião Que fez ela ser acusada depois Que é a mesma morte do ancião que trouxe problemas pro Yasu Apesar dela não ter matado A espada em si quebrou sozinha E matou o ancião sozinha Bem também temos o livro de Yumi como uma arma entre aspas né Única Onde ela consegue ter todas as conexões com todos os caminhos espirituais presentes dentro de Runeterra Onde pode levar ela para qualquer local do planeta Também temos como arma única a arma da Líria a nova personagem A arma basicamente é um broto com poderes espirituais da árvore dos sonhos Algo totalmente único e diferenciado Fazendo uma das armas lendárias da história Também temos a arma de Senna Que é uma arma do mundo espiritual Formada com toda a energia vital Dos sentinelas da luz que já foram mortos pro Trash Sentinelas da luz são guerreiros como Senna e Lúcia Que lutam contra a escuridão E essa arma é formada para a energia vital de todos que já morreram Também temos a arma de Pentel Que é o escudo e a lança Que é formada com o poder do Aspecto Pentel Essas armas só puderam ser criadas com o poder do Aurélio Sol Pois toda a arma ou armadura dos aspectos São derivados agora na nova história do poder do Aurélio Sol Também temos a armadura e o escudo e espada da Aurora O Aspecto do Sol Bem mais pra frente eu falo de mais aspectos Que tem armas únicas Jin também possui uma arma única É uma arma com energia espiritual Que solta tiros energéticos A arma foi criada especificamente para Jin De uma organização secreta de Ionia Que soltou ele Quem também pode ter envolvimento com essa organização É o pai do Shen Kushu Que apareceu na HQ do Zed Onde ele disse que foi ele que soltou Jin Essa arma especifica de Jin Tem um ligamento com o armamento Kashuri Que são armas com vários elementos Então realmente é uma arma bem poderosa No presente da história Jin está entre Piltover e Zaun Para feitos dessa organização A história de Irelia se contorna em torno de suas armas Que são especificas e únicas de toda a Unitea As lâminas em especifico São da insígnia Shan Que é o brasão da família Shan Uma insígnia de metal da família da Irelia A arma de Jax é um poste de Katia Que possui a última luz de Katia Na antiga história era apenas um poste Para representar a força de Jax Ele era tão forte Que a Liga das Lendas proibiu dele usar armas Então ele começou a usar um poste Para provar que ele era muito forte Mesmo assim Agora não Agora a arma tem um significado Ela é uma antiga luz mágica Que dura para sempre Que era da cidade de Katia Uma cidade mágica de Shurima Que foi destruída pela invasão do vazio Por conta da luz de Katia Que podemos ver Jax dando dano mágico Pois a luz Ela é mágica Coisa que poucas pessoas possuem Em extrema força em Runeterra Somente Jax Um mestre espadachim como ele Poderia manejar um poste Como fosse uma arma A última luz de Katia É uma das armas lendárias De League of Legends A próxima da lista É o escudo de Brown O escudo de Brown Foi forjado por Orne Como Orne ajudou as três irmãs Contra os observadores A teoria é que ele fez esse escudo Para os Glacinatas E eles colocaram gelo verdadeiro No escudo Por isso que o escudo do Brown Tem esses poderes de Glacinata E por isso que o gelo nele Nunca derrete Existe uma citação na lore de Orne Que o escudo de Brown Poderia sim Ser uma criação de Orne Mas ainda há dúvidas Porque ninguém ainda Perguntou para ele Alguns dizem Que o escudo de Brown Foi feito por Orne Há milhares de anos Pois continua tão sólido Quanto no dia em que foi forjado Porém Ninguém sabe ao certo Pois ninguém consegue Encontrar o deus da forja Para perguntar-lhe diretamente E qual é a opinião de vocês? Vocês acham que a porta O escudo foi feito por Orne? Fale aí nos comentários A próxima arma lendária Aqui da nossa lista É a espada da mãe Da Kayle e da Morgana A espada do aspecto da justiça Essa espada é capaz De se dividir em dois Porque a mãe da Kayle e Morgana Dividiu as espadas Para as duas usarem Pois as duas são O aspecto da justiça Porém como a Morgana Não seguiu esse caminho A espada ficou totalmente Para Kayle Que consegue dividi-la E usá-la de outras maneiras Poderes que você vê dentro do jogo Como o fogo que a Kayle solta E também a queda de espadas São citados na lore Como punições da justiça Que Kayle faz Em algumas interações De Kayle e Morgana Elas falam sobre a espada Me atacando com minha própria arma Irmã Sem misericórdia Grande novidade Sua espada está comigo Quer de volta? Não preciso de espadas Esses tais poderes Tem ligação com a espada do Garen Sim, a espada do Garen Também é mágica E também entra na nossa lista De armas lendárias A arma de Garen Tem o poder de aplicar a justiça Sobre seus inimigos E a espada que vemos cair do céu É a própria manifestação Da energia mágica Do aspecto da justiça Que é Kayle Ela é como se fosse uma deusa em Demacia Os demacianos rezam por justiça E proteção Para ela Nossa próxima arma É o bastão de Hukong Ele foi dado por Master Yi Para Hukong Para treinar o estilo Ujoo O bastão é capaz de esticar Até os céus Bastão esse que foi criado Por um lendário ferreiro Chamado Doran Pelos olhos de Kong Yi viu que estivera fugindo da verdade Por mais que ele tentasse negar Ele era um guerreiro E seu povo precisava de sua ajuda Muito agradecido Yi apresentou Kong Com um cajado encantado Criado pelo lendário ferreiro Doran E um novo honorífico Reservado apenas para os alunos Mais brilhantes na arte Ujoo A partir desse dia Kong ficou conhecido como Hukong No mesmo dia que Hukong recebeu seu codinome Ele também recebeu o cajado mágico Que é uma arma única em Runeterra Com poderes únicos que apenas Hukong consegue manejar Transformando ela em uma das armas lendárias da nossa lista No próximo da lista temos Kassadin Que possui uma das armas lendárias E também a armadura Kassadin na língua Shurimani Significa aquele que o deserto conhece Como ele tem o conhecimento de quase todos os tesouros de Shurima Ele conseguiu encontrar a lâmina infra de Arok E uma armadura lendária Que não é citado o nome Sem que ele seja afetado pelo vazio Ele era um homem que tinha subido na vida Encontrando caminhos seguros Para desbravar os lugares mais perigosos E decidiu se armar Com as armas mais arcanas E esotéricas já vistas em Valaron Imbuídas da engenhosidade zaunita E com os abençoados espíritos de cura Ionianos Por último Ele roubou a famosa lâmina em feira De Arok A espada que havia aniquilado milhares de traidores Nos últimos dias do império Ele podia sentir o puxão frio do oblívio em sua ponta Mas não restava preocupação alguma com sua própria mortalidade E nada a perder de sua antiga vida A nossa próxima arma lendária É o gancho E a lanterna de Thrash Com a foice Ele é capaz de puxar a alma de alguém E guardá-la dentro da lanterna que ele possui Cada alma guardada na lanterna Deixa Thrash mais poderoso Com certeza o gancho e a lanterna São armas lendárias do mundo de Runeterra Que não poderiam cair em mãos erradas Apesar de já estarem mãos erradas Echo estava em busca de materiais valiosos Em um laboratório destruído Então ele encontrou um cristal Que parecia cantar para ele Fazendo experimentos com esse cristal Ele criou o Revuzê Que é uma arma lendária Ela é a única arma que é capaz de voltar no tempo 30 segundos Quem sabe um dia ele pode ainda aperfeiçoar essa arma Tornando ela muito mais poderosa Esse mesmo cristal Está em mais duas armas lendárias Que é o martelo de Jayce E o cajado de Victor Eu já expliquei a história desse cristal E as teorias que ele possui Se você quiser ver a história dele E a teoria que eu contei tudo junto É só você clicar no card aí em cima Que vai aparecer, tá bom? Bem, agora um adendo A Kiana Ela não possui uma arma lendária O que ela faz É mexer com os elementos Aquela arma só possui os três elementos Que ela mexe Ajudando ela a se movimentar com os elementos Então quem tem o poder é a Kiana Não a arma Ela tendo a arma ou não Ela faria os mesmos poderes ainda Agora eu vou falar das armas Que eu falei no vídeo anterior Outra arma lendária de League of Legends É o Boomerang de Sivir É uma das armas mais poderosas De League of Legends Ela é capaz de liderar exércitos E guiá-los com o seu poder Por isso a Ultimate de Sivir Dá ânimo para todo mundo do time correr Mas só lembrando que este poder desta arma Não se compara aos poderes dos ascendentes de Shurima com Azir E falando em Shurima Temos o Sifão de Nasus Que guarda a energia vital de seres Por um tempo específico Também temos o Arco de Avarosa A irmã de Lissandra Que agora está nas mãos de Ash Descendente de Avarosa E é escolhida para usar o Arco Também temos as pistolas de Lúcia Uma era de sua mulher Senna E a outra era realmente dele Estas pistolas são especiais Somente seres puros conseguem atirar com elas A bolsa de Laoi Também uma arma lendária Capaz de invocar tentáculos do deus Nakakaburus A espada de Diana Lunar Crescente Também uma arma lendária Que fez ela adquirir seus poderes Ela estava no templo dos lunares Somente um escolhido poderia usar ela A espada de Leona Zenith E o escudo de Aurora São também armas lendárias do Solari Tanto a arma de Diana Quanto as armas de Leona Possuem poderes celestiais Fizz possui um tridente Encantado Das ruínas de sua cidade O tridente possui poderes dos mares O martelo de Poppy A qual só o herói de Demacia pode usá-lo Mal sabe ela que ela é o próprio herói Mas enfim É também uma arma lendária Também temos as manópolas de Nezak E uma dessas manópolas está com Ezreal A outra nunca foi encontrada ainda Ela possui poderes como disparos de energia E teletransporte Mas são um pouco limitados com Ezreal Pois ele só está com uma A espada de Kushu Pai de Shen E mestre de Zed Essa espada é capaz de entrar no mundo espiritual Com ela Shen consegue derrotar seres espectrais Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Fala aí nos comentários Caso eu tenha esquecido alguma arma lendária do mundo de League of Legends E você gostaria de ter alguma dessas armas? Fala aí nos comentários A sua opinião E o que você gostaria de ter Espero que você tenha gostado Se inscreva no meu canal se você não é inscrito Veja outros vídeos como esse Na lista de reprodução Top Curiosidades Teorias E também Contas Histórias Aqui no canal Só entrar na lista de reprodução Lá que você vai ver tudo certinho Deixa o seu like aí Pra ajudar o vídeo a crescer aí no YouTube E me ajudar É isso aí Vídeo todos os dias Às 11 horas da mer Tchau galera Transcrição e Legendas Pedro Negri